Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo